O senhor fala no seu programa de governo em revisar a política tarifária dos transportes, propõe reduzir a tarifa e criar áreas de tarifa zero. Minha pergunta é como é que isso seria financiado. Isso o senhor pretende rever, porque houve recentemente uma mudança nas linhas de ônibus em praticamente toda a cidade. Se isso seria revisto ou não? Vamos fazer uma revisão desses contratos, porque segundo o Tribunal de Contas do município, não sou eu que estou dizendo, não é ninguém do pessoal que está dizendo, segundo o Tribunal de Contas, há formação de cartel na relação dos empresários de ônibus com o poder público. Quem atesta isso é o Tribunal de Contas nos seus relatórios. É um órgão fiscalizador do poder municipal. Então é evidente que tem que haver uma revisão desse contrato feito em 2010. Mas nós queremos que a mobilidade melhore. A gente não quer atravancar isso. Agora, tem elementos, Carolina, que são fundamentais. Por que a passagem custa R$ 3,80? É uma passagem cara. Ninguém do poder público sabe dizer, porque ninguém nunca viu uma planilha. Porque não é o poder público que define a planilha. Hoje, se você entrar no site do 1746 e for ver lá a reclamação sobre transporte, a prefeitura indica para você ligar para o Rio Ônibus. Como é que a prefeitura indica para que você ligue para o Rio Ônibus? Isso é um absurdo. A prefeitura é irresponsável, aquilo é uma concessão. Então tem que haver planejamento para que as pessoas possam se deslocar em melhores condições em menos tempo. Então tem que haver planejamento para que as pessoas possam se deslocar em menos tempo. Então tem que haver planejamento para que as pessoas possam se deslocar em menos tempo.